...poderem fazer nossos reportagens... Em 2010, provavelmente em março, os irmãos Christian e Julia Quintanilha se auto-intitulam investigadores de lendas urbanas. Muito bem, dessa vez eles vão passar uns dias em uma casa da família abandonada há mais de 10 anos no município de Cities, para comemorar a Semana Santa. Até aí, normal, né? Christian diz que nesse lugar existe uma lenda datada de 2 de outubro de 1940, onde uma garota de vestido vermelho chamada Melinda se perdeu por entre as árvores. E que se você também se perder naquele bosque durante a noite, a garota vem e te mostra o caminho. Ok, eles chegam na casa perdida no dia 30 de março e se instalam adequadamente, descobrem um portão macabro que servia de entrada e saída sabe-se lá pra onde. Eis que a curiosidade, aquela que matou o gato, se estabeleceu em Christian, e ele se dispôs a ver o que tinha além do portão no dia seguinte, junto de sua irmã. A noite passa, o dia chega, e lá eles estão, munidos de câmeras, uma de Christian, e a que Julia usava era uma câmera emprestada de um amigo. Eles passam pelo portão e descobrem que o que tem ali nada mais é do que um labirinto, e é óbvio que eles vão andar separadamente por ele, né? Mas como o dia ainda tá claro, isso não deveria ser problema, mas mesmo assim eles conseguem se perder. Pessoa, se você não quer se perder, aprenda, não entre um labirinto de dia. Ah, Jukiba, e de noite? De noite pode, se você quiser morrer. Continuando. Julie e Christian se encontram no labirinto e decidem caminhar juntos agora, e é quando descobrem uma cúpula que parece ter uma espécie de altar. Estranho, né? Bom, eles conseguem achar o caminho de volta pra casa, e já levam uma bronca de seu pai, Santiago, por ter ido àquele labirinto. Toma, trouxa. Naquele mesmo dia, Carlos, um grande amigo da família, chega pra uma visita, passar o dia e tal. Carlos diz saber sobre a lenda que vigora naquele lugar, e resolve contar tudo em detalhes pros garotos interessados. Muito antigamente, uma garota chamada Melinda desapareceu naquele lugar. Ou ela se perdeu no bosque, ou caiu em um poço. O corpo dela jamais foi encontrado, e ela, portanto, foi dada como morta. O espírito de Melinda, que pode ser confundido com uma armadilha do diabo, ainda vaga pelo lugar. Nunca deve se dar as costas a ela. Se você a encontra, você morre. Se você ouve seus murmuros, ela está atrás de você. Se você anda por ali à noite, ela aparece e te mostra o caminho. Agora você me pergunta, caminho pra onde, Jukiba? Pro paraíso que não é, né? Muito bem, agora as duas crianças inteligentíssimas resolvem vasculhar o porão da casa, lugar pro qual já foram advertidos a não ir. Lá, obviamente, eles encontram coisas muito antigas, como um aparelho de videocassete, bonecas de sua mãe, que por sinal se chama Débora, enfim, nada de importante. Eis que as duas criaturas decidem voltar ao labirinto pra vasculhar, pois sua curiosidade sedenta por respostas estava matando. Principalmente a de Christian. Ainda mais depois de ouvir o depoimento de Carlos. Dessa vez, Christian não foi burro. Olha só que inteligente. Durante todo o percurso, ele foi desenhando setas que indicavam a direção por onde ir, caso ele se perdesse de novo. É uma inteligência que transborda o cérebro. Caminhando, eles descobrem um poço meio escondido pela plantação e na hora associam isso à história de Melinda contada por Carlos. Bem, eles voltam à casa sem maiores problemas dessa vez, e agora Christian decide deixar a câmera ligada na madrugada, apontada pro portão, a fim de descobrir de onde vinha ruídos estranhos que eles ouviam durante a noite. A câmera capta o cachorro da família, Robin, latindo pro portão como se algo o estivesse provocando. Na manhã seguinte, quando acordam, Robin está desaparecido. Christian e Julian voltam ao labirinto, mas dessa vez eles têm um motivo concreto, uma razão pra isso, né? Procurar o cachorro. Depois de bastante tempo procurando, eles encontram no solo manchas de sangue juntas da coleira que Robin usava. A trilha de sangue levava ao poço onde o cachorro foi encontrado morto. É chato quando o cão morre, né? Eles são seres tão puros e tals, e a dupla resolve não contar ainda que Robin morreu, principalmente pra não magoar José, seu irmão mais novo. Naquela noite, de 2 de abril, José desaparece, o que traz desespero a todos e os faz saírem pra procurar pelo garoto. Só que assim, se de dia, no claro, você já corre um risco gigante de se perder um labirinto, imagina a noite. Tudo bem, e vamos se elevar que dessa vez o motivo era suficientemente relevante pra entrar ali naquela hora. Com o tempo passando e a adrenalina e o desespero rolando, Christian perde sua irmã e encontra a lanterna usada por sua mãe, Débora, jogada no chão. A essa hora, nem as setas ele consegue achar, nem seu irmão, nem sua irmã, nem sua mãe. Pra nós aqui é fácil falar que tal personagem é burro, e isso e aquilo. Mas imagina você, no grau de desespero desse garoto. Enfim, Christian continua a busca por seus parentes. Ela é empurrada por alguma coisa que não conseguiu enxergar, e agora o pavor também existe, mas ele não consegue sair dali. Ela encontra aquela cúpula e Julie amarrada e amordaçada a ela, ensanguentada, mas ainda viva. Ela é desamarrada pelo seu irmão, que tenta confortá-la, enfim, tirar ela dali de alguma forma. Agora, os dois têm a missão de encontrar o caminho de volta pra casa, ou pelo menos encontrar sua mãe e seu irmão. As poucas setas que eles encontraram os ajudaram a retornar à residência, onde alguma coisa também estava lá dentro, causando atrocidades. Julia descobre na lareira aquilo que parece ser uma criança morta, carbonizada ou algo parecido, mas completamente desfigurada. Essa criança era José. Christian esconde sua irmã em um armário pra tentar protegê-la e sai pra procurar o que estava fazendo aquilo. A energia é cortada e todos ficam às escuras, e Christian, agora também escondido, acaba adormecendo. Na manhã, 3 de abril de 2010, ele volta ao armário onde deixou sua irmã e nada encontra, exceto manchas de sangue. Christian vai ao porão procurar por sua irmã ou qualquer pista que leve a ela, ou até mesmo, quem sabe, encontrar o resto de sua família, mas o que acaba achando é uma gravação, possivelmente, de um médico que parecia estar detalhando algum tipo de entrevista ou experiência. Nessa gravação, ele descobre coisas lá acerca do passado sombrio de sua mãe. Primeiro que ela vinha sendo entrevistada em um instituto psiquiátrico. Segundo, ela era esquizofrênica e sofria de algo chamado psicose pós-parto, tanto no nascimento dele, quanto no nascimento de Julia. Porém, essa síndrome só ficou evidente após o nascimento da sua terceira filha, que se chamava Michelle. Isso ainda na época que a família ainda morava nessa casa abandonada há 10 anos. Segundo os estudos, os sintomas não foram prognosticados a tempo de serem remediados, e tudo levava a crer que Débora estava em estado de insanidade quando ela mesmo cuidou de matar Michelle quando era apenas um bebê. Débora mantinha em sua mente a suposta existência de uma mulher cujo nome era Elvira. E quem é essa Elvira, Juquiba? Elvira é fruto da dupla personalidade de Débora. Ah, então Débora e Elvira são a mesma pessoa? Sim, aparentemente sim. A esquizofrenia de Débora gerava recaídas, e essas crises a fez matar todos os seus filhos. Então, Christian morreu? Você vai ver a última cena do vídeo. Alguns dias depois, o Carlos, aquele amigo da família, volta a casa por não ter tido mais notícias, encontra todos mortos. Christian, Julia, José, liga pra polícia e logo depois é morto também. É evidente que a Débora não estava mais lá, o que nos leva a pensar que ela é quem alimenta a lenda da região. Não existe Melinda, existe Débora e Elvira. Não se sabe qual o paradeiro de Santiago, o que poderia ser uma adeja pra uma sequência. Atrocious, ou o misterioso assassinato de uma família, é um filme espanhol de terror psicológico lançado em 2010 e distribuído pela Bloody Disgusting, levemente inspirado em Hack e O Chamado. O longa não chegou às telonas, foi lançado diretamente em DVD, o qual foi distribuído pela Play Art aqui no Brasil. O IMDB registra 4.8 de nota e há boatos de que uma versão americana teria sido começada, produzida por Jason Blum, que ajudou a produzir atividade paranormal e sobrenatural. Porém, até agora, nada. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, clique em gostei e se inscrevam no canal pra levá-lo adiante. Repassem aos seus amigos, principalmente àqueles que curtem filmes de terror, e fiquem na paz. Devora, quem é a Elvira?